Música Temos várias séries em andamento com os pastores Reverendo Daniel pregando bastante em Provérbios no Antigo Testamento Reverendo Leandro acabou a série em Apocalipse Reverendo Augusto pregou em Lucas até o tempo que esteve aqui Nós estamos trabalhando também com Filipenses E também com os benefícios da obra do Mediador Uma sequência nas perguntas do Catecismo Maior de Westminster Hoje à noite em Filipenses capítulo 2 versículos de 1 a 4 E o meu tema nessa noite é este Como encontrar alegria no dia a dia da igreja Como encontrar alegria no nosso dia a dia Por quê? Porque é uma das palavras de Paulo na carta aos Filipenses Paulo fala diversas vezes na carta aos Filipenses Para que eles encontrassem essa alegria Irmãos, nem sempre é fácil encontrar alegria na vida comunitária Nem sempre é E quando falta alegria na vida comunitária Quando falta alegria Provavelmente é porque alguma coisa aconteceu antes Porque como surge a alegria na convivência Como nós encontramos, descobrimos a alegria na caminhada Nos conhecendo Aprendendo a valorizar o que o outro tem de bom Sabe, comemorando com o outro vitórias Acompanhando aqueles que passam por tribulações Sofrem Não são poucos os que sofrem no meio dessa caminhada comunitária Como encontrar alegria Como encontrar essa alegria Se abríssemos mão da convivência Como? Onde encontraríamos uma alegria Se quiséssemos cada um de nós Estabelecer limites Para que as pessoas pudessem chegar até nós Irmãos Vocês sabem que não é difícil estabelecer limites Para que as pessoas cheguem até nós Nós Alguém vem para nos dar um abraço A gente segura com a mão Ou fica com a mão estendida Com o braço duro É muito fácil Nos isolarmos É muito fácil Não receber um beijo de carinho É muito fácil Não receber um abraço caloroso É muito fácil, irmãos É mais fácil se isolar Do que viver essas experiências É ou não é? Não estou exagerando, estou É ou não é? É mais fácil Hoje pela manhã A reverenda Daniel Usou uma expressão Como ilustração Que faz muito sentido Muito mesmo Aliás, como tudo O que o irmão e os irmãos Têm pregado Nesse lugar Muitas vezes os jovens e adolescentes Eles têm uma expansividade Tão grande Mas nós Os anos vão passando E a gente vai ficando Com o braço cada vez mais duro Os anos vão passando E a gente vai colocando A mão no peito das pessoas E para que elas não se acheguem Tanto a nós Por que será? Bom, se talvez você Se sente assim nessa noite Ou um pouquinho disso Tanto que a reverenda Daniel Falou pela manhã Como o que nós estamos falando agora Que tal reconsiderar? Que tal reconsiderar? E deixar que Numa atitude de coração Deixar que as pessoas Convivam mais Com você Bom, pois a ideia Talvez que Paulo Estivesse tratando Com a igreja de Filipos Neste momento Por conta De tudo aquilo Que ainda a igreja de Filipos Teria de fazer No futuro Em determinado momento Nessa passagem Ele diz Façam a minha alegria Façam a minha alegria E vai citar algumas formas Como encontrar A alegria No dia a dia Da igreja Para aquilo Que ela tem de fazer Porque irmãos Uma igreja E eu tenho insistido E estou recorrendo Sempre a esse tópico E voltarei a ele Muitíssimas vezes Nos próximos quatro anos E meio Pelo menos É assim Meu, nós temos Coisas para fazer Temos coisas para fazer Pastor, eu ainda não sei Onde é que o senhor Quer chegar Eu digo três coisas Rápidas Irmãos Nós temos que pregar Mais o evangelho Nós, membros Você, filho Você tem que pregar Mais o evangelho Eu e você Nós temos que ter Noções de bíblia Saber abrir a bíblia E pregar mais o evangelho E pregar apaixonadamente Não pregar por peso Que daí fica difícil também Como é que você vai convencer alguém Se ele perceber Que você está ali Só porque o pastor Sérgio Quer que você seja Um pregador do evangelho Não Tem que ser uma coisa Que ou o Espírito Santo de Deus Faz isso em nós Ou não conseguiremos Mas assim Das três coisas Uma é Nós temos que falar do evangelho Nós temos de Nós temos de Apontar o caminho Esse caminho Que nós conhecemos O caminho Do céu O caminho de viver Essa eternidade Já como uma antecipação Irmãos Que paz maior Do que essa Que nós sentimos O mundo tem Não tem Em lugar nenhum Nós temos essa paz A paz que excede Todo o entendimento A certeza Que o Senhor Deus Está nos preservando Meu Deus Ninguém mais tem isso Então nós temos Um primeiro motivo Para sermos Anunciadores do evangelho A segunda ideia Nós temos que sentar Com os mais fracos Na fé E ensiná-los Nós temos de sentar E fazer discipulado Com as pessoas Então duas coisas já Que o seu pastor Espera muito Ao longo desses anos Que você seja O anunciador do evangelho Que nós sejamos Quando eu falo você Eu estou falando Colégio pastoral Estou falando Presbíteros Estou falando Junta diaconal Estou falando Sociedades internas Estou falando tudo mesmo Estou falando Aquele que está Três meses na igreja Mas que vai nos conhecer E vai ver que nós somos Uma igreja ativa Bom E a terceira coisa Além de Pregar apaixonadamente Ensinar pacientemente Irmãos Nós temos que cuidar Das pessoas Essa igreja Precisa ter ações efetivas No cuidado de pessoas Não só saber Que nós temos de cuidar De pessoas Cuidar de pessoas Assistir pessoas Nas suas necessidades Porque esse é o DNA Da nossa igreja Este é Isso está na essência Da igreja presbiteriana Do Brasil Pregar o evangelho Anunciá-lo Mesmo irmãos Ensinar aqueles Que precisam Ser educados Na vivência cristã Mesmo Irmãos E cuidar Daqueles que estão Em necessidade Nós oramos Temos um momento De intercessão Aqui no culto Mas irmãos Nós ainda não fomos A todos os asilos Orfanatos Casas de recuperação Que poderíamos ter ido Ainda não fomos Então nós temos Sim Muita coisa para fazer Bom Além disso Eu acho que ainda Temos outras coisas Para fazer Meus irmãos Nós somos uma igreja Talvez A mais forte Da zona sul De São Paulo No sentido de gente Contando com você No sentido de De conglomerado Uma igreja Como a nossa Não pode Parar O processo natural Da expansão Do reino Então Nós temos que plantar Outras igrejas Você já pensou Nós aqui Com 500 membros Na igreja Presseirente Santo Amaro Como um todo E pararmos Este processo Pensa o que 500 pessoas Têm de condição Para fazer a obra Meus irmãos O que nós vamos fazer Se nós não tivermos Aquilo que está Nos versículos anteriores Do versículo 27 Ao versículo 30 Quando Paulo Orienta E dizendo Vivei acima de tudo Por modo digno Do evangelho No versículo 27 Falando sobre Falando sobre A ideia de Juntos Falando sobre A ideia de Logo em seguida Coragem Não estar intimidados E por fim Resistentes No versículo 29 Se não tivermos Se não tivermos Apoio uns dos outros Faz algumas coisas E estão Nesses versículos De 1 a 4 Coisas que precisamos ter Para o que precisamos Fazer E aí Eu gostaria muito Que nós pudéssemos pensar Que é possível Fazer a obra Alegremente Tem até um cântico De vez em quando Cantamos Cantai alegremente É assim que é Cantai o seu Adeus louvor Ok Mas onde? Onde? Nós vamos fazer isso aqui Uma vez por semana? Esse é o máximo Do exercício Da nossa alegria? Eu creio que não Eu creio que o louvor Se estende Aos maravilhosos dias Que o Senhor Está nos dando E uma das maneiras Mais maravilhosas De louvar o Senhor É com a nossa Prática cristã Então há um convite A uma vida cristã Alegre Meus irmãos Há um convite É possível encontrar Alegria No dia a dia Da igreja sim Eu poderia ainda Em termos de contexto Bem remoto Dizer Se temos ou não temos Motivo para nos alegrarmos A nossa instituição A instituição chamada Igreja Foi plantada Isso falando De reuniões De grupos De pessoas Que passaram A adorar a Deus Na pessoa do Senhor Jesus Cristo Com o próprio Cristo A igreja existia antes de Cristo A igreja existia antes de Cristo Mas Cristo Quando ele esteve Quando o livro de Isaías Foi aberto Isso está em Lucas 4 Tu não precisas abrir Mas quando o Senhor Jesus diz Hoje se cumpriu as escrituras Hoje finalmente O Filho do homem Já aconteceu a plenitude dos tempos E eu vim para evangelizar os pobres Libertar os cativos Anunciar o ano aceitável do Senhor Quando o Senhor Jesus Cristo Estabeleceu a sua igreja Essa instituição seria Como tem sido Os dois mil anos Uma instituição de vanguarda Uma instituição que sempre andou à frente De toda e qualquer instituição humana Essa igreja sempre apontou Pela palavra de Deus Coisas que nenhuma instituição humana Conseguiu prever Mas ela não só previu Antecipou Como praticamente todas as coisas Que eu e você veremos ainda no futuro A igreja já disse O que nós temos visto Sobre a dilaceração moral A igreja já disse O que nós temos visto Sobre a fragmentação Da família A igreja já disse Quem mais disse isso, irmãos? Quem conseguiu antever isso Em algum lugar? Quando nós temos visto Em escala cada vez maior O egoísmo A violência A intolerância A igreja já disse isso Então, se não tivéssemos Muitos outros motivos Nós já teríamos Só por esses que eu estou dizendo Motivos para nos alegrar Por estarmos dentro de uma instituição Extremamente moderna Sempre antecipando a modernidade Quando a humanidade estabelece a modernidade A igreja já passou por lá Por quê? Porque é assim que é essa instituição É assim que é essa igreja Que se divide entre visível e invisível A igreja visível se reúne aqui Adora a Deus Mas nós não sabemos da fé um do outro Nós não sabemos se um resistirá Se aguentará realmente o repuxo de ser um cristão Não sabemos Estamos na igreja visível Não sabemos se entrasse agora um homem Com uma espada enorme Várias pessoas armadas aqui Dizendo Quem for cristão vou matar Não sabemos se não haveria alguém dentro de nós Que dissesse Eu estou aqui só Eu vim conhecer aqui só Eu estou só de passagem aqui Eu não sei Eu não sei se membros antigos Nós, membros antigos De dois, três, quatro, cinco anos Se alguns não diriam isso Face à morte Eu não sei Mas também não podemos julgar Não é verdade? Porque estamos na igreja visível É o que os nossos olhos veem Nada mais Mas dentro da igreja visível Há a igreja invisível Que é aquela que o nosso olho não vê Mas que Deus vê E essa igreja tem privilégios Benefícios maravilhosos Dentre eles, dois União e comunhão com Deus Unidos com Deus E em comunhão com Deus Na pessoa do Senhor Jesus Cristo Essa é a igreja Que o Senhor Jesus veio E que a adquiriu Então, queridos irmãos Amados irmãos Da Igreja Precedente Santo Amaro Hoje E também aqueles que Nos verão depois Pelos nossos canais De mídia É possível encontrar Alegria no dia A dia da igreja Mas nós temos que Pensar Não é por acaso Não é de maneira espontânea Essa alegria No cristianismo Ela é fruto De consciência De lucidez De Daquilo que a palavra mesmo Diz Então eu vou ler Estes versículos E quero ajudá-lo A encontrar também A alegria No dia a dia Da sua vida Na igreja Do Senhor Jesus Cristo Se há Pois Alguma exortação Em Cristo Alguma Consolação De amor Alguma Comunhão Do Espírito Se há Entranhados Afetos E misericórdias Completai a minha Alegria De modo que Penseis a mesma Coisa Tenhais o mesmo Amor Sejais unidos De alma Tendo o mesmo Sentimento Nada façais Por partidarismo Ou vanglória Mas por humildade Considerando cada um Os outros Superiores a si mesmo Não tenha Cada um Em vista O que é seu O que é Propriamente seu Se não Também cada qual O que é Dos outros Então eu vou Recapitular Estes Estes Versículos Imagina aqui no Versículo 1 O que Paulo está Dizendo neste Versículo 1 Seria mais ou menos Isso Se as palavras De Cristo Têm algum Peso entre Vós Alegre-me Por tudo O que foi Pregado Até hoje Em Filipenses Façam o que é Certo E me Alegrarão Ou Se algum Sentimento De humanidade De misericórdia Reside Nessa igreja De Filipos Completai A minha Alegria Mais ou menos Isso Se Deus Está aqui Completem A minha Alegria Vamos nos Alegrar Paulo Sabia Que se a igreja De Filipos Fosse uma igreja Que caminhasse Para a maturidade Eles obteriam Grandes Triunfos Paulo Sabia Que se a igreja De Filipos Fosse uma igreja Corajosa Ela venceria Os medos Quando surgissem As perseguições Paulo Sabia Que se a igreja De Filipos Fosse uma igreja Segura Na palavra De Deus Ela superaria As frustrações Quando as coisas Não dessem certo Paulo Sabia Que se a igreja De Filipos Se unisse Essa igreja Unida Enfrentaria Grandes Desafios Poderia Ter exigido Isso Como um apóstolo Mas ele Prefere pedir Por favor Completem A minha alegria Mais ou menos Isso que está No versículo 1 No versículo 2 Quando ele Continua a falar Para que Eles pudessem Então Completar A sua alegria Nós começamos A perceber Que a satisfação A alegria De Paulo Ela não estava Em si Porque eu já Tenho exposto isso Paulo estava Preso em Roma Paulo está Inclusive Contra argumentando Com a igreja Dizendo Não se entristeçam Pelo fato De eu estar Preso Porque Eu estou Preso Mas o evangelho Progrediu Através de mim Então Ninguém lamente Por isso A satisfação De Paulo Estava exatamente No estado Da igreja De Cristo E por que Irmãos Porque ele Havia entendido Que a instituição Era a igreja De Cristo Estava preso Com possibilidade De torturas E com execução A vista No entanto Ele se alegra Com a boa condição Da igreja De Cristo Em Filipos Mas para isso Ele prima Por duas coisas E ele vai citar Ele prima Por um acordo Recíproco Ou seja A igreja Procurando Entrar em acordo Naquilo que ela Precisava fazer E por Harmonia Paulo esperava Que os conceitos E as inclinações Da igreja De Filipos Fossem Focados Numa direção Por isso Usa a expressão Pensar a mesma coisa Pensem a mesma coisa É o que Paulo Diz aos filipenses Irmãos Pensar a mesma coisa Em algum momento É abrir mão Dos pensamentos Que tínhamos Pensar a mesma coisa É acomodar-nos Uns aos outros Pensar a mesma coisa Encontrar o mesmo Pensamento Numa igreja Por exemplo De 500 membros Em algum momento Alguém terá Abrir mão Terá de abrir mão Das suas Vontades Por quê? Porque nós colocamos As nossas vontades Sob uma vontade maior E é nesse ponto Que a igreja Elege Seus líderes E confia Que estes homens Serão Homens de Deus Para conduzi-los Ao caminho Que precisa ser Para onde Temos de chegar Para onde Temos de ir Essa igreja Precisa Como a igreja De Filipos Caminhar Paulo está encontrando Essa satisfação Essa alegria Se a igreja De Filipos Estivesse andando bem Estava tudo bem Com Paulo O versículo 3 Então E também o versículo 4 Eles vão falar De uma situação Muito complicada Que é A contenda Quando Paulo Fala de contenda Ele sabe Que a contenda Ela vem Da persistência Da opinião pessoal Sem considerar A possibilidade Do outro Estar certo A vanglória E porque o termo é Não façais nada Por partidarismo Que é uma ideia De contenda E nem por vanglória É porque A vanglória É um estado De satisfação pessoal De deleite pessoal Por alguma coisa Que nós fizemos Às vezes Uma obra Até que a gente faz Para Deus Mas ela é um tipo De satisfação Tão grande No nosso coração Que retém a glória Que era para ser Ao Senhor Então eu tenho Uma voz maravilhosa E eu me orgulho Da minha voz Ou eu tenho Um jeito De tratar as pessoas E eu me orgulho Do meu jeito Então eu tenho Mais amizades E eu me orgulho Da maneira como Eu consigo fazer As amizades Então eu tenho O meu jeito De pensar E eu me orgulho De ninguém mudar O meu pensamento Entende? São coisas assim São pequenas coisas Que vão fazendo Com que Partidarismos Ou contendas Que é o não aceitar A opinião do outro E vanglórias Por coisas que nós Conquistamos Se tornem No meio Da igreja Aquilo que Paulo chamava E Calvino Ratifica depois Uma das maiores Moléstias No meio Da igreja É a exaltação Pessoal É quando a gente Começa a se alegrar Com os elogios De tal maneira Que passa a acreditar Neles E então Mais e mais As pessoas Começam a depender De isso Paulo está apontando Duas doenças E para estas Duas doenças Um remédio E está também No texto Que é A humildade Que Calvino Chamava de Mãe da moderação O que é a humildade Irmãos? A renúncia Do direito Adquirido Abrir mão Abrir mão Da preferência Dada Humildade É se estimar Menos Do que aos demais Dizia também João Calvino Pois quando Admitimos A auto-admiração Também temos Que admitir Que A plataforma Da auto-admiração É o descaso Para com o outro Só se admira Muito Quem desdenha Do próximo Percebe? Paulo está bem Preocupado com a igreja De Filipos Como que essa igreja Seria forte Saudável Para cumprir O propósito De Deus Naquele lugar Entendendo Algumas coisas E essas Coisas Estão aqui Nesses textos Quando um Estudioso Do tema Chamado Hendrickson Analisa essa situação Ele diz assim Aqui Há quatro Incentivos E três Orientações E quais são Os quatro Incentivos Então Veja no versículo 1 O primeiro incentivo É a palavra Exortação Primeiro Paulo começa a dizer Se Na condição De Caso Haja Nessa igreja De Filipos E aí Quatro Possibilidades Exortação Em Cristo E a palavra Para a exortação Aqui É uma palavra Muito parecida Com a do Espírito Santo É uma ideia É quase Como se fosse Encorajamento Fortalecimento Mais Consciência De novo A expressão Lucidez Se há isso Nessa igreja Uma outra ideia Tá Logo em seguida Alguma Consolação De amor E poderíamos Traduzir essa palavra Consolação de amor De muitas maneiras Mas podemos tomar uma Que parece Exegeticamente Também ser Aplicável Que é Estímulo Então Encorajamento Estímulo A terceira Alguma Comunhão Do Espírito E a palavra Comunhão É Como se Paulo dissesse Assim Será que vocês Conseguem Realmente Interagir Uns com os outros Será que vocês Conseguem Realmente Comungar Das ideias Será que vocês Conseguem Não só Se unir Em alguma Coisa Mas Fazer Alguma Coisa Em comum Na comunidade Com em comum Acordo Essa ideia De comunhão Cedendo E Mas nessa Sessão Muitas vezes De direito Um ao outro Conseguirem Estabelecer Uma força De conjunto Mais ou menos Essa ideia De Paulo Então Quatro incentivos Encorajamento Estímulo Comunhão E a terceira Compaixão Está aqui nos versículos Também no versículo 1 Se há Entranhados Afetos E misericórdia Quatro Incentivos Havendo Essas Quatro Coisas Sendo Desenvolvidas Na vida Da igreja Havendo Encorajamento Mútuo Havendo Estímulo Mútuo Havendo Comunhão Que em tese Já é a mesma coisa É a mutualidade Da Doação Do apoio Um ao outro E havendo Compaixão Ou seja Não havendo Só Entendimento Das fragilidades Mas Ações Nas fragilidades Por aqueles Mais Realmente Enfraquecidos Havendo Essas quatro Coisas É como se Paulo dissesse Completem a minha Alegria Porque havendo Essas quatro Coisas Havendo Isso Nós conseguiremos Desenvolver Pelo menos Três Ações Muito Objetivas E aí Como então Paulo Convida Estes irmãos A Completarem A sua Alegria E as outras Três orientações Elas estão Também Então Nos versículos Dois Três e quatro E a primeira Orientação Está aqui No versículo Dois Tenhais Tenhais O mesmo Amor Sejais Unidos De alma Tendo O mesmo Sentimento Irmãos Eu Reconheço Que quanto mais A igreja Cresce Mais é difícil De ela ser Uma igreja Unida Eu falei Isso No sermão Anterior Sobre a Importância Do termo Juntos Mas parece Que Paulo Não se contenta Em falar isso Só lá no Versículo 28 E está retomando Aqui no capítulo Dois De novo A expressão Juntos Lá de cima Agora é reforçada Pela Mesmo Mesmo É como se nós Encontrássemos Se alguma coisa Nós estamos aqui Com a nave Da igreja cheia Mas se de repente Em algum ponto Uma dessas luzes Brilhasse muito mais E todos os nossos olhos Fossem para essa luz É uma ideia De olharmos Todos Para o mesmo foco E caminharmos Para aquele lugar Aí irmãos Nós talvez Devessemos parar E conversar Entre nós Se estamos indo Para o mesmo lugar Talvez Devessemos Conversar Entre nós Para ver se Nós temos O mesmo amor Um amor O mesmo amor Para com o Senhor O mesmo amor Para conosco Uns com os outros Irmãos Aí nós teríamos De discutir Conversar Para chegar A conclusões Nós precisamos De conclusões Nós precisamos Descobrir Se somos unidos Irmãos Porque se nós Não somos unidos Ah meus irmãos Não adianta Nós termos hoje 500 membros Nós vamos diminuir Irmãos Talvez não diminuamos Em número Diminuiremos Em força Talvez não Diminuiremos Em número Ou em força Diminuiremos Em fidelidade Diminuiremos No sentido De trato Uns com os outros Não aprenderemos O que é viver Uns com os outros Apesar Das nossas diferenças Nós temos De refletir Irmãos Será que Essa igreja Nós Que fazemos Parte dessa igreja Já encontramos O entendimento Que precisamos Nos unir Porque assim É muito simples O que eu quero dizer Nós temos Tanta coisa Para fazer Mas tanta mesmo E você já me conhece O suficiente Para entender A minha paixão O meu apego A estas verdades Irmãos Nós temos Tanta coisa Para fazer Que o nosso máximo Não pode ser Vir ao culto No domingo Nós temos Tanta coisa Para fazer Que o nosso máximo Não pode ser Só isso É verdade Nós temos Tanta coisa Para fazer Que tem casas Que precisaram Ser abertas Nós temos Tanta coisa Para fazer Que nós Não poderemos Ter de ficar Nos fiscalizando Uns aos outros Para saber Se tem gente Caindo Pecando Dando mal Testemunho Nós sempre Perderemos Tempo Dessa forma Nós temos Tanta coisa Para fazer Como igreja Reformada Neste lugar Nós temos Que encontrar Onde está A nossa força E precisamos Pensar Somos unidos Nós já estamos Num estágio Que a unidade Faz a força Ou ainda Estamos Ainda dependemos Ainda dependemos De que haja sol Para irmos A igreja Que haja calor Porque se tem chuva Não dá para ir Ainda dependemos De ter tempo Porque a nossa agenda Está muito cheia Estou falando De coisas Práticas A unidade Não é só De pensamento A unidade É de ações E é aí Que talvez Você poderia Me perguntar Pastor Ok Eu estou disposto A estar unido Aos pensamentos Dessa igreja Mas onde Eu me encaixo Ok Vamos conversar Sobre isso Há muitos lugares Para se encaixar Numa igreja Reformada Muitos mesmo Tanto em aspecto De liderança Quanto no aspecto Da responsabilidade Do dia a dia O engajamento Ele não é só Para os cargos Altos de liderança Até porque Não há cargo Alto de liderança Na igreja Presideriana Os maiores cargos São os mais difíceis De serem sustentados Quando alguém É eleito Presidente De uma sociedade Interna Grande é a sua Responsabilidade De testemunho Quando ele é eleito Um oficial Pobre dos oficiais Eles tem que zelar Quando eles não zelam Mais cedo Mais cedo Mais tarde Alguém descobre Coisa terrível Ao homem É ser repreensível Coisa terrível Ao homem É ter que ficar Se cuidando E se escondendo Das coisas que faz Coisa horrível Mesmo Ora Então nós Então nós Temos lugares É um testemunho Nós precisamos Nós precisamos Estar unidos Em prática E é isso que Paulo estava Preocupado Com a igreja De Filipos Então tinha Três formas De eles Completarem A alegria Deste apóstolo A primeira Era essa Mantenham Tenham Tenham a ideia Vamos dizer De Paulo E do próprio Muitos missionários Ok Eu não posso Fazer ação social Eu não sei Como fazer Missão Mas eu tenho Uma voz Posso cantar Olha o coral Aqui Olha os grupos De louvor Não Irmãos Não há motivos Para alguém Falar Não Não conte Comigo Porque Essa é uma Atitude De desunidade Às vezes Nós não percebemos Isso E não Não verbalizamos Isso Mas nossas Atitudes São de desunião E eu tenho Orado muito Por isso Irmãos Eu acredito Que nós temos Uma condição De força Muito grande Mesmo Como igreja Mesmo Mas aí É com a disposição De cada um Que é o terceiro ponto Que Paulo vai tratar Logo a seguir A segunda ideia Para completar Essa alegria Do apóstolo É a expressão Humildade Está no versículo 3 Então nada Por contenda Nada por vanglória Mas por humildade Considerando O outro Cada um Os outros Superiores A si mesmo Isso aqui é um desafio Enorme Mesmo Mas é o que a Bíblia diz Em determinado momento Uma manhã Na escola bíblica dominical Nós discutimos um pouco Sobre isso Na classe da escola Bíblica dominical A palavra de Deus Nos orienta Exatamente a isso O outro É superior a mim Mas reverendo Eu acho que Ok Pode ter alguns Superiores a mim Na igreja Mas eu sou superior A muitos Irmão Não é não Não é não Não é esse o sentimento Que Paulo esperava Dos filipenses Paulo esperava mesmo Que cada um Tivesse o outro Três formas Três formas de Da alegria Brotar no meio Da igreja de Filipos A primeira É quando Há unidade Encontrar A alegria Em meio A unidade Faz nosso coração Realmente Descansar Experimentar A humildade Pode ser um desafio Para muitos Mas Quando nós Entendemos Que o Senhor Jesus Foi o exemplo Dessa humildade E é o que Paulo vai falar Logo em seguida No hino Ao Senhor Do versículo 5 Ao versículo 11 Então nós temos Um bom exemplo Para seguir Se você não sabe Como trilhar O caminho da humildade Leia os versículos 5 a 11 Descubra como Jesus se tornou Humilde E nos exemplos De Jesus Eu e você Podemos descobrir O antídoto Para o orgulho Para a soberba Para a dureza Do coração Então são maneiras Que Paulo tem aqui Desperta A minha alegria Com unidade Com humildade E em terceiro lugar É uma outra coisa Que de novo É extremamente necessário Para tudo aquilo Que nós Uma igreja cristã Temos de fazer Não tenha Não tenha Em vista Cada um O que é seu Não tenha Cada um Em vista O que é Propriamente seu Se não Também Cada qual O que é Dos outros Que é A disposição Para servir Que é A solicitude Que é ser Solícito Que é assim Não se irritar Quando o telefone Toca Por exemplo Que é Que é Não se irritar Quando alguém O chama Para o desconforto Por exemplo Que é Dizer Estar aberto A sempre Uma possibilidade Nova Nem sempre Nós De maneira Espontânea Somos Prontos Somos desejosos Nem sempre Criamos as melhores Oportunidades Mas Deus Bondosamente Nos dá O privilégio De servir Chamando Vê só Um determinado dia Uma pessoa Estava aqui Comigo na igreja E precisou Num determinado momento Atender uma pessoa Era um líder E estava aqui E precisou Atender uma pessoa E então Ele imaginou assim Eu não Não convém Que eu vá Sozinho lá No caso Era um homem E precisava Atender uma mulher E ele Precisou de ajuda E ele ligou Para cinco pessoas E não conseguiu Nenhuma E por que Que não conseguiu Nenhuma Porque cada um Estava cuidando Do que era seu Como é que deixaria Do que era seu Para atender aquilo Mas Você nota Que é exatamente O oposto Do que Paulo Está ensinando Paulo diz Viu O que é seu É importante Mas o que é do outro É mais importante Irmãos Isso é um exercício É dificílimo Isso Eu reconheço Mas é o que é A sublimidade Do cristianismo É o que faz A diferença Entre cristãos E pseudo cristãos Mas é o que Dignifica O cristianismo É o que ele disse Viva Acima de tudo De modo digno Do evangelho De Cristo Entende? Irmãos Eu não tenho Ilusão Eu sei que a vida Cristã é difícil Eu estou falando De coisas dificílimas Estou falando De três coisas Que se não for De joelho no chão Talvez como o Pastor Joaquim falou E talvez como nós Devessemos fazer Talvez quando se pensa Vou ajoelhar Logo dá uma coisa assim Ai mas não sei Será que vou Irmãos Não é fácil O mesmo Eu sei Olha para as escrituras Não é fácil Viver em unidade Não é fácil Viver em humildade E não é fácil Viver em solicitude Eu sei que não é A nossa vida Por si só Demanda demais De nós Irmãos Me perdoem o exagero Talvez Eu estou talvez Criando uma espécie De caricatura Aqui da ideia Para dizer É por isso Irmãos Que cresce demais O cristianismo nominal É por isso Que cresce demais O cristianismo De números É por isso Que cresce demais O cristianismo De aparência Mas o cristianismo De verdade Aquele que tem Cristo como exemplo Está ficando Cada vez mais raro E por que Está ficando Cada vez mais raro Porque três coisas Que Paulo esperava A alegria Dos filipenses Já quase Não acontecem mais Onde as igrejas Estão unidas Na pregação Do evangelho No ensino Da palavra E no cuidado Aos mais fracos Irmãos Não sei Não sei Onde nós Encontramos igrejas Organizadas Trabalhando Com afinco Em três Em três coisas Que não são coisas Muito difíceis O evangelho Está dentro de nós Nós sabemos Abrir a palavra Nós sabemos Como abrir com as pessoas E cuidar Dos mais fracos Nós não precisamos Correr atrás de ninguém Eles vêm atrás de nós Mas se nós Não temos isso Não temos essa unidade Irmãos Se nós não temos Essa unidade E não temos a humildade Para dizer Realmente eu acho Que eu estava pensando De maneira equivocada Realmente Eu não O meu coração Não está para as coisas Do Senhor Como eu pensava Se não temos Essa humildade Vamos manter Vamos manter A nossa divisão pessoal Cada um pensa o que quer Vamos manter O nosso pensamento E então Se alguém discutir conosco Vai ter briga Vamos ter contendo aqui Porque quem vai mudar O meu pensamento Quem vai mudar O meu jeito de ser Ok E por extensão Deixa o telefone tocar Não contem comigo Pronto Aí nós conseguimos Fazer com que Paulo Se remexesse lá no túmulo Há dois mil anos atrás Conseguimos entristecer O apóstolo Diariamente E dois mil anos depois São três coisas simples Para encontrar Para encontrar a alegria No dia a dia da igreja Para encontrar a satisfação No dia a dia da igreja Para encontrar O sorriso nos lábios Verdadeiramente dentro da igreja Unidade Humildade Disposição Paulo já tinha falado Disso antes Mas ele volta aqui Com os filipenses Para falar Minha gente Essa igreja tem que prosperar Essa igreja tem que andar Mas isso não vai acontecer De maneira espontânea E então cita Essas três coisas Eu quero concluir Essa meditação Lhe convidando Como fiz no domingo passado Irmão Qual é o seu talento Qual é o seu dom Como eu posso Como líder Servo dessa igreja Porque eu sou o pastor Mas eu sou O menor dos cargos Nessa igreja Sou seu servo Juntamente com o nosso conselho Juntamente com a nossa Junta de Aconal Como é que nós Poderemos contar contigo Nesse projeto Porque irmãos Deus continua a fazer a sua obra Daqui a pouco Deus vai colocar Uma, duas, três, quatro Cinco congregações Para a gente iniciar E se nós não estivermos dispostos Não vamos ter gente Irmãos Daqui a pouco Deus manda Como tem mandado Vinte, trinta, quarenta, cinquenta Mas que precisam ser discipulados Mas e se os discipuladores Não quiserem E então eles entrarem Por essas portas Ouvirem desse púlpito Essa é uma igreja Que se preocupa Com a pregação da palavra Com o ensino das escrituras Com o atendimento Aos mais fracos na fé Ele se considera Tudo isso Ele se considera Alguém que é fraco na fé Está começando agora Sua caminhada Ele se considera Alguém que não Conhece as escrituras Precisa De um homem Ou de uma mulher Mais experiente Para falar das escrituras Ele ainda não conhece As dimensões do céu Ele precisa Conhecer Esse estado de glória Do por vir Mas ele fica Três meses aqui Fica quatro meses aqui E começa a perceber Que nós Os mais antigos Estamos cada um cuidando Da nossa vida Estamos vindo à igreja Aqui no domingo Aí ele vai embora Aí ele diz Ah, parecia alguma coisa Essa igreja Irmãos Eu tenho orado por isso E tenho pensado Que nós estamos Num tempo De exercício Dos nossos conhecimentos E a minha oração É que nós Vivamos esse dia a dia Com alegria Com leveza Não por obrigação Forçada Até porque Nem funciona Nada que é Obrigatório Nem funciona Mas Se Deus nos der a graça Irmãos De sermos uma igreja Alegre no Senhor Como Paulo pediu Que os filipenses fossem Se nós também Conseguirmos ser Se Deus nos der a graça De exercitarmos Unidade Entre nós Ou seja Caminharmos na mesma direção Termos os mesmos pensamentos Se Deus nos conceder Pela sua graça Humildade Para que verdadeiramente Consideremos os outros Superiores a nós E com isso Nessa humildade Nós neutralizamos Tanto contenda Quanto vanglória E se nós Conseguirmos Realmente Ter As coisas Do outro Como superiores As nossas Então Seremos solícitos E aí Meus irmãos Talvez Viveremos Na prática O que é Essa Alegria Crista Paulo pede Alegre meu coração Irmãos e Filipos Se há As quatro Coisas básicas Consolação Exortação Comunhão Disposição Se há essas coisas iniciais Vamos fazer o que interessa mesmo Vamos praticar diariamente a unidade Vamos praticar diariamente a humildade E vamos praticar diariamente a solicitude Parece que é a partir daí Que Paulo então começa a falar de Jesus Numa maneira belíssima Que eu não falarei hoje Mas é quando aquele hino precioso Sobre o nosso exemplo maior Paulo discorre De uma maneira Peculiar Emocionante Para dizer Que nós temos sim Todos os motivos Mas Para isso Temos de refletir Como eu sempre termino As nossas pregações Com aplicação Nós estamos juntos Nós estamos juntos Ou estamos separados Nós estamos unidos Ou estamos cada um no seu foco No seu olhar No seu pensamento Nós temos condição De considerar nossos líderes Como homens que Deus colocou E segui-los Ou contenderemos com eles Os nossos números de telefone Estão à disposição As nossas casas Estão de portas abertas A nossa vida está aberta Para que não nos tornemos Repreensíveis Por atitudes Escusas Sim ou não São essas coisas Que demonstrarão no final Se essa é uma igreja Que continuará o seu propósito Ou se terá de tratar Dos seus Dos seus traumas Dos seus celeumas Das suas dores Das suas frustrações E às vezes Passar décadas Fazendo isso A minha oração É que o que foi Para os filipenses Seja Para Santo Amaro Que o que Paulo Quis dizer Igreja de Filipos Seja o que A palavra Queira dizer a nós E então irmãos Vamos para frente Porque o ano Não terminou ainda E nós temos Um semestre inteiro Pela frente Para que os nossos PGs recebam mais gente Para que o coral Receba mais coralistas Para que os grupos De louvor Recebam mais pessoas Para que em outubro Quando procedermos As eleições Dos oficiais Haja mais oficiais Diáconos Mais oficiais Presbíteros Para que quando Tivermos eventos De tanto no âmbito Missionário Quanto no âmbito social Para que haja disposição Porque o ano Não terminou ainda E ainda há muito Que glorificar ao Senhor Através da sua igreja Neste semestre Bom Eu espero que a sua vida Esteja à disposição Que o Senhor Nos ajude Que o Senhor Nos dê graça Perdoe os nossos pecados Fortaleça a obra Das nossas mãos Sustente-nos Quando nos cansamos Mas Eu tenho entendido isso Que no serviço Há alegria E eu quero te convidar A se alegrar No Senhor Feche seus olhos Por um instante Para que nós possamos Orar ao Senhor E então buscar No Senhor Sempre Em esperança A utilidade Que Ele requer De nós Senhor eu quero orar Neste final De culto Esperançoso Da tua graça Nas nossas vidas Tenho a impressão Que Paulo Ao usar a expressão Alegria Para que a minha Alegria Seja completa Paulo Tinha a certeza Que essa igreja Tinha a condição De fazer isso Paulo não provaria Essa igreja Numa condição Que ela não Poderia Atender Tenho a impressão Que Paulo Cria Na unidade Da igreja de Filipos Na humildade Dessa igreja E na solicitude É claro Que ele usa Uma espécie De condicional No começo Da passagem Dizendo Se Mas até Este se Me parece Que é influenciado Pelo conhecimento Paulo sabia Que eles eram Verdadeiramente Uma igreja virtuosa Como nós pensamos Ser Uma igreja Virtuosa Na sua palavra Que já conhece As virtudes Do Senhor Os privilégios Que o Senhor Concedeu E estamos vivendo Um tempo De maturidade Cristã A ponto de Colocarmos em prática Tudo aquilo Que aprendemos Quero te louvar Por isso Porque se este Era o sentimento De Paulo Com a igreja De Filipos Este também É o nosso Com a nossa igreja Usa-nos Eu sei que temos Muitas demandas pessoais Muitas lutas Muitos pedidos De oração Como já fizemos Aqui hoje Mas para cada um Deles O Senhor Tem os seus propósitos Tenho certeza Que acima Do meu propósito Pessoal O Senhor Tem um propósito Para essa instituição Que é a tua igreja De dois mil anos Já Que nós fazemos parte Deste finalzinho Dos tempos Abençoa-nos Tem misericórdia De nós Alegra os nossos Corações Na vida comunitária No dia a dia Com os nossos irmãos Assim nós oramos Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.